Cara, a Toca é uma semana inteira de líder ali, né? Na bagulha das raids, mano. Absurdo o script pra fazer raid, hein? Bota fé que tem uma herbalista no Asia que builda esse daqui, mano, e o cara não toma nenhum stun, mano. A Little Hash lá, a herbalistinha de 530. O cara builda essa fita aqui e ele não toma nenhum stun, quase, pô, no jogo. Ele nem cai, nem toma stun. A herbalista de resistência é stun e resistência derrubada. E eu só não tenho uma Eva boa porque eu não tenho algumas coisas chaves no boneco. Vou te falar que a Eva aqui até que é ok pra o quão abandonado esse boneco tá. Ah, é muito boa pro boneco abandonado. Tipo, por que diabos eu tenho um pavão e não tenho um Yobi, mano? Não faz nenhum sentido, pô. Porque o pavão dá ataque de habilidade e look, né? Esquece a passiva. Vamos falar só das positivas ali de cima, ó. Bônus de PVP e Luck. O Yobi dá o mesmo bônus de PVP, tá ligado? E Eva. Tipo, não faz sentido não ter o Yobi, tá ligado? Mas não fazer o quê, né? Tipo, a mesma passiva, só que vem Eva junto. Tipo, não tem nem o que falar, tá ligado? Beleza, o pavão tem um bônus de ataque físico, tá? Top, mano. Mas ataque físico e dano eu já tenho, né, mano? Tinha que ter o Yobi, cara. 115 de Eva a mais aqui ia dar um gap legal, mano. Tem uns carinhas ali que me missa já bastante. Uns carinha forte até. Com mais 100 eles iam missar ainda mais, tá ligado? Falta o Yobi, falta espectro. Eu não tenho espectro de Eva, mano. Eu não tenho espectro de Eva, tá ligado? Olha essas duas espectro. Muito ruim, mano. Muito ruim, mano. Tipo, tinha que fazer essa calça T4 e forjar. Tinha que fazer coisinhas básicas que transformaria o Char em outra conta se tivesse um pouquinho mais de Eva, tá ligado? Enfiar o Yobi no cu, mano. E já pegou o Yobi na conta, tá? Porque já tá todos os codex, ó. Eu acho que as três OBS principais é o Yobi, o Oza e o Cometa, né? O Cometinha, o Oza e o Yobi. Aí a quarta depende da sua build. Um Poi Poi, se você costuma não ter uma precisão boa. Uma Nianja, se você curte ter um dashzinho que é absolutamente muito forte, a Nianja não tem nem o que dizer, tá ligado? Isso aqui só tá no 2 no 12 porque eu tive muita sorte. Primeiro, o Russo jogou um dia nessa conta, ele colocou o Oza do 9 pro 12. Segundo, quando eu peguei o Char, eu coloquei um Pet Épico no Cometin e dei sorte dourada. O Pet Épico subiu 50 mil de XP, ele foi direto pro 12. Aí dá tudo 9. É uma vida inteira pra pôr uma Orb no 12 feature play, pô. Botando comidinha azul. Esse... Não ter o Yobi é doideira, pô. Não ter o Yobi não faz o menor sentido, mano. É muito forte o Yobi, pô. 115 de Eva. 14 de PvP. Era melhor ter uma Biorra no lugar do Oza, tá ligado? Já que eu não tenho nada defensivo mesmo, pra que ter um Oza defensivo? Um só uma Orb defensiva. Já dá full ataque nessa porra, põe um Yobi aí. Põe uma Biorra aí, tá ligado? Sem de crítico. E é isso. Ou a de habilidade lá. A de habilidade também é bem forte. Esse aqui, ó. Sem feiro. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.